E uma das histórias de bastidor que eu tenho pra contar, foi até uma que eu uso no meu projeto que se chama Meu Nome Não é Jorge, que é o de cara limpa. Em Novoomburo, que é a minha cidade de Natal, tem as bancas. As bancas são várias lanchonetes, assim, que são 24 horas, né, então acho que são sete ou oito bancas e funcionam 24 horas. E há um tempo atrás, hoje nem todas são 24 horas, mas há um tempo atrás, há uns bons anos atrás, elas eram, assim, tipo, o momento de tu criar personagem era tu ir na madrugada das bancas. E eu tava começando a ficar conhecido com o Jorge da Bolcharia. Eu sempre ia nas bancas na madrugada, às vezes voltava de um trabalho, a gente pegava estrada, eu pensei, ah, antes de ir pra casa, vou passar nas bancas lá pra comer alguma coisa. Então eram umas duas, duas e pouco da manhã, eu parava lá nas bancas, entre a banca seis e a banca sete, eu paradinho lá, e tinha um cara, e é muito ruim quando a pessoa, ela é tua fã e ela te reconhece, mas ela fica te olhando e tu não sabe se ela tá te reconhecendo ou te flertando. Ainda mais quando é um cara de 1,90m e com uma cicatriz de fora a fora no olho, ele tinha um olho um pouquinho vazado, olhinho assim, sabe, a cicatriz pegou aqui, aí o cara ficou me olhando, ficou me olhando, assim, e aí eu olhei quietinho, daí eu olhei pra ele, eu ficava aí entre as bancas pra não ficar aparecendo na frente de todo mundo, eu olhei pro cara, aí ele me olhando, aí eu olhando pra ele, daí eu fiquei olhando, daí eu não sabia o que fazer, daí quieto, não sabia se ele tava me reconhecendo e qual é que era, e o cara me olhando, assim, até que eu cheguei, e aí meu véi, beleza, aí eu disse, qual é que é, vai te fuder, qual é que é a tua parada, irmão? Te liga aí, olha pra frente, qual é que é essa parada dessa merda aí, irmão? Que parada é essa dessa merda, que é essa parada dessa merda aí, irmão? O cara, desculpa, não tô te entendendo, qual é que é a parada que eu sou teu fã pra caralho, irmão, tu é bom pra caralho, eu sou teu fã pra cacete, irmão? Qual é que é a parada que eu sou teu fã pra caralho? Cara, eu não sei se tá me elogiando, tu vai me bater, eu não entendi ainda, eu não entendi. Eu sou de Alvorada lá, as paradas, tô dando uma paradinha aqui, irmão, que eu cuido de umas paradas aqui, não sei se tá ligado, eu sou teu fã pra caralho, que legal, obrigado. Inclusive é o seguinte, se tiver qualquer treta contigo, qualquer merda que tiver contigo, dá um toque pra nós que a gente chegue de galera aqui, a gente faz a mão por ti, fica tranquilo. Então nesse dia eu ganhei um segurança de Alvorada. Um grande abraço assim pro Gerson, Gerson de Alvorada, valeu, obrigado, se tu ainda estiver vivo. E te inscreve no canal Atlântida Fora do Ar, pra tu saber mais sobre bastidores e histórias da galera. Valeu, se embora. Tchau, tchau.